Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, é falar sobre um pouquinho do consumo e do desempenho da Croster na estrada. Eu já tenho, na verdade, um vídeo falando sobre o desempenho da Croster 150 na estrada. Entretanto, conforme eu vou rodando mais com a moto, conhecendo mais a moto, utilizando uma vez álcool, outra vez gasolina, agora que a moto está chegando nos 13 mil quilômetros, eu acho que dá para eu poder esclarecer um pouco melhor esse ponto. Bom, na cidade, é indiferente utilizar álcool ou gasolina. O desempenho dela na cidade é a mesma coisa. Estou falando em relação à potência. Em relação ao consumo, ela faz 37 na gasolina e 27 no álcool. Se for na estrada, isso daí muda um pouquinho. Então, ela sempre mantém mais ou menos essa diferença de 10 quilômetros por litro se você estiver usando gasolina ou álcool. Agora, na estrada, eu já viajei só com gasolina no tanque e eu percebi o rendimento dela, o desempenho dela muito menor do que com álcool. Então, eu estou agora utilizando o álcool direto nela. Nos dias mais frios, eventualmente, você tem que colocar um pouquinho de gasolina só para evitar que ela fique falhando enquanto ela ainda está fria. E para poder facilitar um pouco a partida e evitar desgaste prematuro da bateria, do motor de arranque. Mas, na questão, assim, de desempenho mesmo, de velocidade, torque, na estrada, é melhor álcool. Olha, eu estou aqui a 120 com ela. Tranquilo. Até o pessoal que está aqui comigo hoje no rolê, o Ludi, que tem uma Teneré 250, ele até se surpreendeu com o desempenho da Crosser na estrada. Quando a gente parou ali num posto, ele falou, pô, essa moto não é 250? Eu falei, não, é 150. Porque ela acompanha de boa as outras motos. Claro, chega numa subidinha assim que nem essa, ela cai um pouco o rendimento. Mesmo assim, está a 110. Eu consigo manter 110 com ela. Agora, no plano ou na descida, aí ela já chega fácil, fácil a 132, 135, e ela mantém o 120 também tranquilo com sobra de motor. Agora, quando abastecida somente com gasolina, eu percebi uma dificuldade na retomada, uma dificuldade em manter o 120, em manter a velocidade um pouco mais constante. E como aqui em São Paulo o preço do álcool é vantajoso em relação à gasolina, então, está indo só álcool mesmo para dentro do tanque. Então, é isso, pessoal. É só um vídeo mesmo para esclarecer isso daí. Eu vou deixar o link do vídeo que eu tenho com ela na estrada. Se eu não me engano, acho que eu dei 132 nela. Não acelerei mais do que isso, apesar de ela passar disso. Porque eu não me sinto seguro. Não é uma moto, tipo uma Harley ali, que foi feita, uma BMW ali, que foram feitas para alta velocidade. Essa moto foi feita para ter torque, com uso misto aí de urbano e terreno, de estrada de terra. Uma moto híbrida, vamos assim dizer. Você pode pegar a estrada com ela? Pode, tranquilo. Você pode ir para onde você quiser com ela. Você só tem que entender as limitações da moto, né? Aqui na rodovia, nós estamos em cinco motos. Eu com a Crosser, o Miska com a Himalaia, o Ludi com a Teneré, e o Net House e o Guina com a Lander. Estamos indo todos juntos, fomos juntos, estamos voltando juntos. Apesar aí das cilindradas distintas entre cada uma das motos, todo mundo junto no rolê. Para quem ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar a descrição aí. Nós fizemos um rolêzinho por Morungaba, Pedreira, Arcadas, Amparo, Tuyuti, depois de volta a Morungaba, e agora voltando. Rolêzinho bem legal, pegamos aí umas estradinhas de terra, e todas as motos se comportaram super bem. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos, e até o próximo. Valeu!